Começou a vacinação para a gripe no Brasil. O que é que eu devo fazer? Toma de covid? Toma de gripe? Uma vacina atrapalha a outra? O que é que a gente faz? Olá pessoal, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que simplifica as ciências da saúde para você. E hoje a gente vai falar mais uma dúvida que apareceu aqui nos comentários dos nossos vídeos com relação à vacinação para a gripe que foi implementada aqui no Brasil agora em abril de 2021. Só que ela está em paralelo com a vacinação para a covid. Então surgiu a dúvida para algumas pessoas. O que é que deve ser feito? Qual é a informação correta? E lembre-se daquele combinado que a gente tem. Se você gostar do vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp e também se inscreve no canal se não for inscrito. Basta clicar no botão vermelho. Isso ajuda bastante os nossos vídeos ficarem mais conhecidos e o nosso canal ganhar relevância aqui dentro do YouTube. A primeira questão que a gente vai levar em consideração é se pode tomar as duas vacinas. Pode sim, desde que seja respeitado um intervalo. O professor, mas se eu tomar sem respeitar o intervalo é grave? A gente não sabe. Na ciência a gente só afirma o que foi testado e que foi resultado de uma conclusão de pesquisa. Como a gente não sabe se tomar as duas no intervalo curto, pode haver uma superestimulação no sistema imunológico com algum prejuízo, a recomendação oficial é mantenha um intervalo de duas semanas entre a vacinação para a COVID e a vacinação para a gripe. Ou seja, se você tomou a primeira dose para a COVID, espere duas semanas, toma a vacina para a gripe e depois tome sua segunda dose para a COVID sem problema nenhum. Se ainda for demorar para você se vacinar para a COVID, tome logo sua vacina para a gripe e após 14 dias em diante você já está liberado para iniciar sua vacinação para a COVID quando chegar seu momento correto. E se as duas estiverem disponíveis no mesmo momento? Se ocorrer essa situação hipotética, dê prioridade à vacinação para a COVID-19. Até por questão de dificuldade em conseguir a vacina. A vacina da gripe não vai faltar. Para resumir o nosso vídeo, você deve tomar as duas vacinas desde que respeite o intervalo entre 14 dias entre a vacina para o vírus influenza, que é a vacina para a gripe e a vacina para o novo coronavírus, que é a vacina para a COVID-19. Essas vacinas vão ajudar com que a gente não tenha um surto de gripe e com que a gente resolva essa situação da pandemia. A vacinação é a maior estratégia de saúde pública já inventada pela humanidade. Pandemias que foram superadas só foi possível por causa da vacinação em março. Então, quando tiver disponível para você, tanto a vacina da gripe quanto a vacina para a COVID-19, você deve se vacinar o mais rápido possível. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.